Fala aí pessoal, beleza? A Six aqui novamente e hoje trazendo pra vocês uma nova série aqui no canal, na verdade é um complemento da nossa série de Batman Arkham Origins e saiu a DLC no dia 22 se eu não me engano, mas eu tinha esquecido completamente dela, mas agora está aqui e eu vou fazer com vocês. Vamos lá então começar a DLC do Batman Arkham Origins. Vai ser praticamente uma série que é grande, é grande. Pessoas cuidando de pessoas. Compaixão, esse é o alicerce sobre o qual Gotham foi construída e com orgulho eu construí a Goth Corp sobre o mesmo alicerce. É por isso que somos chamados de companhia do povo. Muito obrigado. Por favor, parece que o Sr. Boyle quer tomar o seu título de maior industrial filantropo de Gotham. Gotham precisa de mais pessoas como ele. Bruce, estou surpreso com o seu apoio. É merecido, você vai mudar o mundo, Ferris. Vamos mudá-lo juntos, certo? Perdão, Sr. Boyle, a empresa está à espera. Por aqui, por favor. O futuro parece muito, muito brilhante para Gotham. Já é quase meia noite e vocês sabem o que isso significa. Agora vamos começar essa festa de Réveillon com... Esqueceu de pagar a conta do gás, Bruce? Feliz, a sorte de todo mundo! Levanta a mão que queridos da peste! Bruce, eu me ajudo! Onde você pensa que vai? Tudo bem. Eu quero o Ferris Boyle! Alfred, onde está Ferris? Alfred... Alfred... Vai parando aí mesmo! É, peguei ele! O mordomo ficou maluco! Estão com medo de um velho covarde! Calma aí! Tomara que aquele vaso não seja caro! Olha o garoto reiki! Até mais, Bruce! Ó, apertei na hora errada aqui, cara! Como assim? Bom, galera, nossa, eu não lembro nada dos comandos, cara! Vai ser terrível isso! Acho que quando vai atacar, você tem que apertar o triângulo, né? Beleza! Bom, então, galera, começando aqui, agora com o Sub-Zero atacando a gente, né? Ou o tio dele, sei lá! Tá, triângulo contra-ataque mesmo! Ok! Beleza! Tava com um pouco de saudade, galera, do gameplay do Batman, que é muito foda, né, cara? E no final do ano vai sair o Batman, né? Pra próxima... Quer dizer, pra essa atual geração, ele vai ser foda! São homens do Pinguim. O que eles querem com o Ferris? Não sei ao certo. Estão sendo liderados por alguém em um traje mecanizado. Tenho que encontrar o Ferris antes deles. Você não vai conseguir ajudar vestido assim? Você precisa do seu traje. Que estranho, sabe, né? A entrada mais próxima para a Batcaverna é no estúdio. Aonde? Bom, vamos pesquisar, então, aqui. Lá está o Bruce! Ele vai nos ajudar! Bruce, Bruce, tem um minuto? Alguém disse que um iceberg simplesmente apareceu, explodiu no salão. Preciso de mais detalhes. O que aconteceu? Quem você acha que... Onde está o Ferris? Ele não veio pra entrevista. Espera. Você não vai lá sozinho, né? Fique com o Alfred. Ele vai te manter em segurança. Só eu tô achando os movimentos dos lábios me esbugar. Estão armados. Preciso eliminá-los discretamente se não quiser levar nenhum tiro. Ai, caramba. Apertei quadrado achando que... Era golpe silencioso. Oh, oh, oh. Me fudi. Tem esse esquema do pulo aqui, né? Pode crer. Ah, o golpe no chão, né? Entendi. O que ocorria mesmo, cara? Ih, caralho. Droga. Tinha que ter eliminado aquele primeiro, se inicialmente. Mas eu achei que era quadrado, mas não é. Vem cá, vem. Ih, caralho. Vem, amiguinho, ó. Não seja tímido, cara. Opa, minha chance. Tô querendo apertar R2 aqui e fazer igual o The Last of Us para o... Ih, caralho. Mano, não lembro qual que anda mais rápido. Nossa, que estranho, velho. Não lembro nada do comando. Ah, tá. Só segurar o chile. Aí, ele tá aqui. Toma. Ai, caralho. Ah, é isso aí, irmãos. Caí mais uma vez. Nossa, cara. Deu um... Sei lá. Esqueci tudo nos comandos. O que você acha que... Onde está o Harris? Ele não veio para a entrevista. Espera. Você não vai lá sozinho, né? Fique com o Alfred. Ele vai te manter em segurança. Com esses convidados todos, talvez o senhor... Só segurar a X para correr. Agora vamos fazer tudo certinho, galera. Acho que já deu uma lembrada nos comandos. Estão armados. Preciso eliminá-los discretamente se não quiser levar nenhum tiro. Beleza. Bem dormido, né, rapaz? Eu vi primeiro as pernas. Vou pegar elas antes da gente botar fogo aqui. O cara me viu? Será? Já desse jeito que eu queria ter feito a primeira vez, né? Mas não deu muito certo. Não tem a menor ideia. Só arrebenta o barrio. O B-Green quer tudo destruído. Por que o B-Green quer tanto destruir a mansão Wayne? A família Wayne pegou a família Robobot muito tempo atrás. É o que ele disse. Faz sentido. Você não chega no topo sem pisar em algumas cabeças, tá entendendo? Não tem nada lá. Não tem mais bingo. Bordeaux, sabe aquele cara? Não é Bordeaux, é Bortox. Tá, foi mal. Bortox. Isso aí. É caro, não é? Estamos dentro da mansão Wayne, palhaço. É tudo caro. Então por que eu precisei com a gente pra trabalhar com esse feitor gelo? O que você acha? Você viu aquele raio de gelo? Tá dizendo que o frio obrigou ele? Não. A gente ajuda o frio a pegar o banho. Será que eu vou ter que descer lá e enfrentar eles? Acho que eles vão ficar nessa aí mesmo. Ih, agora eu tô na dúvida se eu tenho que descer dando porrada ou não. Ah, tem uma escadinha aqui. Vamos ver qual é que é. Ó! Achei que ele ia fazer outra coisa, mas tudo bem. Você não quer dividir o seu dinheiro? O que é isso? O Pinguim quer você morto. Toma! Nossa! Sequência foda, tá vendo? Esse cara não morre logo? Ai, cara, como que era esse esquema mesmo? Nem lembro. Caramba, não lembro como eu dizia desses trecos. Nossa, véi! Cadê o Goat Wayne? Acho que esses caras já eram, né? Nossa, toma, trouxa. Venha atacar por trás. Se o senhor saísse dessa caverna mais de uma vez por semana, saberia que a entrada é na sala de degustação da adega. Procure pela estátua. Estátua. Se alguém esbarra sem querer ali, aperta, né? Fala, ô, mano, que que é isso aqui? Um panelo secreto? Será que ele não ia poder abrir, né? Mas seria bem suspeito. Tenha cuidado nesse túnel, senhor. Ele ainda não se recuperou dos danos causados pelo nosso convidado no Natal. Ah, mano, tem pressionado. Uh, caraca, véi. Sobe? Não é pra subir por aqui, não. Claro, vamos descer. Se jogar lá pra se matar, né, ô, Bruce? Tá certinho. Quase chegando. Se puder ver o tal homem mecanizado de relance, esses paderneiros o chamam de senhor frio. O senhor deveria considerar usar seu traje para ambientes extremos. O traje, é? Não está pronto pra uso, operacional. Oh, Deus, estou ouvindo helicópteros. Mais capangas do pinguim. Seja rápido. Acho que não é pra cá, né? Entendido, 7-3. Siga com 10-9 em Maio Death Bridge. Resposta. Dá pra usar aqui, mano? Como que eu usava os Paranauê aqui pra trás? Deixa eu ver. Aqui. Não tenho tempo pra deixar o traje é pronto pra uso. Preciso que o Alfred faça os últimos ajustes. A gente vai com o normalzinho mesmo. Preciso voltar para a mansão e encontrar o Ferris antes dos homens do pinguim. Preciso voltar para a mansão e encontrar o Ferris. Será que a gente vai por aqui mesmo? Pra que que eu ia pegar? O jato, né? Por isso. Mas, vamos lá então. Um rolezão pra vir aqui. Agora tem que voltar. Vamos lá então. Os homens. O único caminho de volta pra mansão é o elevador da área de treinamento. No caso não é esse, né? A área de treinamento foi o que a gente passou agora há pouco, né? Esqueci desse Paranauê aqui, ó. Muito louco. Senhor, antes que pergunte, a fórmula que usamos para suas granadas de cola era instável. O que restou após o Natal se degradou e virou pó. Nossa, era aquelas cordas de granada cola lá que a gente tacava nos bichinhos e eles grudavam no chão e tal, né? E aí, Batman, beleza, cara? Ó, não quer olhar. Olha pra cá. Tá bom, não. Não vou olhar. Não vou olhar. Tá, vamos lá então. Ah, não pagou a conta. Alfred, o que aconteceu com a energia? Senhor, precisa se apressar. Eles estão incendiando a mansão. Eu consegui levar a maioria dos convidados para as alas leste e sul, mas... Aí, é o mordomo! Alfred, Alfred! Ah, a gente ainda tá com aquela luva de choque, né? Que a gente pegou de um dos enemis. Legal. Ah, tá. Beleza. Ó! Mano, eu aperto o X pra sair. Ai, cara aí. Quase que eu morro. Vamos lá. Corre, morcegão! Corre, morcegão! Vamos pegar os caras. Estão botando fogo na casa tudo, velho. Você é louco? Vai botar fogo na coleção da... Playboy do Bruce. É, mas quem? Tem chance de ter a fugir. Eles estão ocupados, brigando com o manifestante do nosso arquiteto. Nossa, velho! É que eu não lembro de nenhum artifício que dá pra gente usar aqui, cara. Nenhuma arma. Eu acho que a gente vai pegando as manhas conforme a gente for jogando, né? E lembrando, galera, que vai ter Spider-Man dia 29, tá? Já vi com o esquema lá com a Cross Games pra pegar o jogo. A gente tá fazendo série aí, beleza? Spider-Man 2. Vamos mostrar com quem ele mexeu. Ah, tá. Até que enfim mostrou como desviar daquele treco lá, mas... Ah, mesmo assim ainda é os... Ah, uma lula de choque. Ai, ai. Ataque em todos! Destruir logo esse cara aqui, mano. O cara chato, tá ligado? Porra, o cara tá com arma, mano. Qual que eu fazia pra tacar a capa no cara lá? Ah, tá. A bolinha, pode crer. Ah, perdi, mano. Caraca, tá tão apreensivo aqui tentando descobrir novos comandos que... Não prestei atenção, velho. Ai, que aiva. E é assim que se comemora o ano novo! Ah! 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 Vamos lá, galera. Segundo um fracasso de ar aqui, meu Deus. Vai, meu filho. Abre logo essa desgraça. Tem um batigarra. Ah, nossa. Olha o tanto de coisa aqui, cara. Pra lembrar tudo aqui. Foda, hein, mano. Na boa. Vamos deixar o jogo lembrar, gente. Cara, não lembro o que que essas coisas fazem, não, velho. Vamos pegar ninguém aqui, aí. Esse aqui vai dar. Por que você ainda não morreu? Caramba. Agora eu consegui desviar ele, legal. Ai, meu Deus, cara. Esse negócio é chato. Não deixa ele pegar do carro. Olha o que eu achei, Levi. Olha o que você acha. Senhor, você acha que é chato. O que é isso? Boa! Boa! Trouxa! Está tenso em relembrar os comandos aqui. Vamos supor que a gente vai pegando agora o que cada equipamento faz ali. Vixe, aí fodeu, hein? Melhor encontrar outro caminho para a biblioteca. Nossa, por onde, velho? Hummm... Caraca, velho! A mansão toda pegando fogo. Parece que a gente está sendo atacado pelo Homem-Gelo e sim pelo Homem-Fogo, né? A gente vai ter que fazer o esquema lá de atacar isso por cima, né? Mas não estou vendo nenhum lugar para a gente ir. Droga, Alfred! Ah, meu Deus! Você queimou centenas de milhares de dólares em livros chinês do século XI. Mas seja como for, não deixe de comprar por suas rodas. Você acha que está falando a verdade sobre esse livro? Que nada! Olha como eles estão velhos! Eles estão se desfazendo! Esperar esse maluco passar por baixo da gente lá, né? Para ver aquele bagulho de pendurá-lo. Vamos acabar logo com esse serviço e sair daqui antes que o telhado caia! Vai, mano! Não acredito! O frio! Ele não é nosso chefe! Nosso chefe é o pinguim! Oh! Boca aberta! Não precisa falar do chefe! Oh! Olha lá ele! Ih, caralho! Não acredito que me viram! E aquele está lá em cima! Deixa comigo! Achei ele! Cadê você? Em cima da gente! Ele subiu para a série! Caraca, tomei tiro demais, hein? Meu Deus! Ai, ai! Como que usa esses trecos aqui mesmo? Como que usa esses trecos aqui mesmo? Ah, que golpe invertido! Dessa vez deu certo! Que troca! É um dos nossos? Vamos. Super, solta! Sustade atrás dele! É o que está atrás dele! Nossa! Está a fim de levar um tiro! Quase nem morri de sujo daqui! eu sei que eu vi caramba, tô conseguindo tacar nele nossa tudo bem, hora de honrar as calças caramba, pior que tem muito cara aqui, pelo amor são muitos lugares pra se esconder ai, buscando de saco que estranho, foi dar uma cheia de planalho, caiu ali em cima tá certo hein, vou te encontrar, vou te encontrar e te machucar sem dó droga, mudou de direção se eu não voltar, venha salvar a minha pele o que esse sônico faz mesmo pra atrair os caras eba, encontrei alguma coisa acho que é dele não sei pra que que eu taquei a fumaça ali, né mas tudo bem vamos ver, vamos testar mais coisas aqui tem essa garra remota, não detonador de abalo oh mano não é isso que eu quero fazer não, tio ó, descobriram fodeu caraca, levar uns 10 anos pra eliminar todos esses caras aí calma ai, a gente tem que ficar frio vem cá filho, passa aqui embaixo já o explosivo não funciona mais, né os caras ficam tudo junto, que raiva vamos tacar uma fumacinha neles não tem mais falou droga espera, ele ainda tá vivo preciso de uma mãozinha aqui ele tá vivo, mas não vai levantar caramba fala pra apertar R2 mais triângulo mas dá outra coisa beleza ele tá por aqui olha lá ele ele tá lá em cima fazendo coleção de presunto ali naquele local, né mais um me ajuda a matar ele deixa comigo, achei ele ai carai, agora fodeu agora sim ficou bom atrás de mim vou pegar ele me ajuda a matar ele cuidando agora sim ficou bom carai, sério é assim que se faz na minha terra e é assim que se comemora o ano novo você tá mentindo, velho aquele livro tinha mais de mil e duzentos anos e daí pra que serve o livro, velho? ah, então o tito S que está cozinhando já ele aposta que seu empregador vai gostar das centenas de dólares que ela vai viver no mercantil ei, velho só preciso de algumas centenas pra colocar rosas novas no meu carro ah, meu Deus você quebrou centenas de milhares de dólares em mil e de dinheiro que eu quiser que não mas seja como for não deixe de comprar as suas rodas cara, os diálogos são muito fodas, né cara mas vamos lá, galera tentar aqui novamente e... bom acostumado com o jogo já era difícil essas partes imagina desacostumado então, fodeu, né então vamos lá vamos pegar esse aqui, ó ah, droga ai, golpe invertido me larga quem fez isso? vai até lá foda que vem todo mundo, né cara opa, mas esse aqui não, não, não está isolado fodeu sobrou alguém isolado aqui? não, né os caras ficam tudo juntos meu Deus olha isso todo mundo junto todo mundo pesquei um bem no meio deles cara muito foda isso, cara se eu chegar no Alfred ali não, né não vira não parece que temos um isolado aqui e eu apertei mais de uma vez quando não deveria meu dia não 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 mas eles estavam sendo atrapalhados pela fumaça do extintor deu para pegar mais um você não merecia isso cara você não merecia isso cada vez pior não quero acabar igual esse chumento vocês querem se espalham procurem em todo canto o pior que você não faz dar efeito nenhum já não funciona mais é esse aqui mas não vai derrubar eles vai ser o suficiente ele deve estar por ali mas cadê o cara assim eu vou te matar ai apertei mais uma vez e chegou reforço já tem que deixar as pessoas em segurança mas o brasão da família está bloqueando a saída por favor o brasão está bloqueando a saída ele precisa ser movido para escapar e aí a gente vai e aí 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 e tem algum lugar para a gente mais caramba onde está falando de brasão aqui cadê e ali e aí por aqui o incrível você acabou com aqueles bandidos oi silêncio eles estão com ferro espalho aqui do lado eu eu acho que vou matar o cara bom galera acho que é isso primeira parte aí da dlc do jovem bruce já pensou você fala isso mas é isso aí galera valeu aí e aí se vocês curtiram querem ver mais não deixem de clicar aí no gostei assim se ajuda bastante beleza falou e aí e aí